Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje nós vamos aqui fazer uma viagem sobre o preço diário do ouro. Nós vamos ver como é que o Brasil tem sido o país que tem sustentado desde o início o poder centralizado destas famílias, destas organizações e instituições financeiras. E isso é uma coisa muito incrível que nós descobrimos. Que o Brasil, sem o Brasil, estas famílias e estas organizações financeiras não tinham conseguido este poder todo, pelo menos não de uma forma tão fácil. Por isso é que nós vemos o que está acontecendo hoje, a ganância incrível de privatizar, de comprar tudo o que está dentro do Brasil. Nós temos vindo a fazer uma viagem de estudo histórico e de estudo sobre o modo de funcionar do sistema de controle hoje em dia, controle governamental, controle financeiro, controle tecnológico e tecnológico e temos vindo a descobrir como é que tal sistema está organizado desde os níveis mais elevados, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, banco para assentamentos internacionais e temos vindo a descodificar como é que todo este processo funciona, muito além das bolhas ideológicas, das bolhas partidárias, temos vindo a descodificar que afinal o movimento do poder é um movimento corporativo, de famílias e que toda a luta partidária, ideológica, acontece na superfície de um oceano extremamente profundo, apenas para distração das massas, para que as massas acreditem que existem lados para escolher, que existem oposições a todo este movimento que está a acontecer, mas quando nós pesquisamos toda esta estrutura organizacional nós vemos que afinal tudo são negociações corporativas, essencialmente financeiras, que têm como base os recursos naturais dos países, os partidos políticos, os governos em cada país, desde há algumas décadas, que nada mais são do que fantoches destas corporações e que o que nós vemos está sendo instituído dentro dos países são corporações-Estado, como nós já mostramos aqui no canal Daniel Simões, com documentos oficiais, que sempre mostramos documentos oficiais do que estamos falando. A República Federativa do Brasil, ela é uma corporação-Estado, registrada desde os anos 90, pelo menos desde o ano 2002, mas já com referências nos anos 90, ela está registrada como corporação-Estado na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Ora, estas revelações são extremamente importantes para nós podermos decidir hoje, presentemente, as escolhas, os movimentos de luta, de construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais harmoniosa, mais saudável, mais de harmonia com as forças da minha natureza, para nós podermos todas estas informações-chave, elas auxiliam-nos a fazer, a direcionar as nossas forças, a nossa atenção para a real luta, que é a recuperação da soberania nacional. Porque essencialmente, o que todo este sistema financeiro internacional, porque o poder internacional, a elite do poder global, essencialmente é uma elite financeira, elas têm vindo a semear, dentro dos países, bancos centrais. E o objetivo deles é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Nações essas, mais uma vez, controladas, dominadas, governadas por corporações-estados que simplesmente atendem às exigências desse patamar superior, que são os bancos centrais e todo o sistema financeiro internacional. Nós vemos hoje que o Banco Central, aqui no Brasil, está buscando autonomia. O que é que isso verdadeiramente quer dizer? Quer dizer que o BIS, o Banco Central, dos bancos centrais e todos os tentáculos a eles diretamente associados, como o Banco Mundial, o FMI, o CDE, o grupo G10, que já vai em G20. Todos eles, todos esses poderes que se centram no BIS, querem ter dentro do Brasil autonomia de movimento completo. E para nós então decidirmos, presentemente, que decisões, que escolhas devemos fazer para melhor lutar contra as forças opressoras que não têm interesse nenhum no bem-estar da população, nós precisamos conhecer a história e o contexto presente. Então, essencialmente é isso. Precisamos conhecer o passado para podermos entender o presente, para sabermos o que é que vamos fazer aqui no presente para construir um mundo melhor lá à frente. Que tipo de visão nós devemos ter? Porque até a visão de futuro este sistema de controle quer manipular em nossa mente. E eles querem que nós sonhemos com o futuro, que é o futuro que eles querem. Eu estou num lugar, hoje, gravando este vídeo, num lugar que não é usual. Então, pode ser que vocês ouçam aqui alguns sons, algumas vozes aqui, de vez em quando surgirem. Mas vamos em frente, porque as revelações deste artigo são muito profundas, sempre comprovadas por documentos oficiais. E acredito que será muito interessante algumas das visões que são aqui trazidas para o brasileiro. E não só, porque todo este trabalho que eu estou fazendo de traduzir, trazer para a língua portuguesa documentos oficiais e de instituições, até textos, de organizações internacionais, tem como objetivo trazer informações chaves para, pelo menos, os cinco países irmãos da língua portuguesa que são dominados por bancos centrais. Que é Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Angola, então, é um país que está com um carma incrível por ser muito rica em diamantes. Angola está, já passou por situações muito complexas, ainda hoje está passando com, assim, diferenças estruturais, diferenças econômicas abissais, porque é extremamente rica, muito rica. É um dos países mais ricos do mundo. Tem imensos diamantes. Mas, sem mais delongas, vamos seguir. Deixem-me só verificar se está sendo transmitido para o Facebook. Tudo ok. Sim, está sendo transmitido tudo ok. E vamos seguir em frente. Então, nós vamos olhar para o preço diário do ouro. Como é que o preço do ouro é determinado diariamente? O ouro, apesar de hoje, maior parte do dinheiro, eu não sei dizer exatamente, mas 90%, 95% do dinheiro que está circulando, não tem lastro. Ou seja, o dinheiro antigamente era um papel, moeda, representava um valor em ouro que um, digamos, um país tinha. Vamos olhar a Inglaterra como exemplo. A Inglaterra produzia um papel moeda que representava parte do ouro que eles tinham armazenado. Ora, hoje em dia basta assinar um papel para produzir dinheiro. E o dinheiro, então, não tem um lastro, algo que realmente o valorize. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, escalavrosamente nos Estados Unidos, onde foram produzidos no tempo do Obama. Eu não estou certo se foram dois, três trilhões de dólares, simplesmente assinando papéis. Ora, o sistema financeiro sabe muito bem o perigo que é a produção de tanto dinheiro sem lastro. É um balão crescente, sem nada lá dentro, completamente vazio. Um dia esse balão vai explodir e nós sabemos disso. Mas o ouro ainda continua sendo a commodity mais importante do mercado, que determina muita influência em todas as oscilações de preços de moedas, tudo. Então, continua sendo uma referência. E o que nós, surpreendentemente, vamos descobrir, descobrimos nas pesquisas que temos vindo a fazer é que o preço do ouro era, começou a ser fixado dentro de um banco dos Rothschild, em 1919. E isso é uma coisa que, quando nós descobrimos isso, nós ficamos assim, como assim? Não é? Então, o preço do ouro, que se chama fixação do ouro, é um dos assuntos mais desconhecidos do público em geral. Eu já conheci pessoas, estudantes de economia, pessoas até que trabalhavam dentro do sistema financeiro, que não sabiam como é que o preço do ouro era determinado. E eu descobri, dentro dos registros oficiais da família Rothschild, não porque estivesse procurando, mas porque eu estava pesquisando outras coisas, e de repente eu vejo ali aquilo, dizendo como é que isso acontecia. E aí isso abriu uma linha de pesquisa que resultou neste artigo. Entretanto, ao longo do tempo, já surgiram alguns indícios sobre a manipulação criminosa do preço do ouro e da prata. E estes indícios geraram notícias, mas tudo foi silenciado nos meios de comunicação social de massas. Os bancos que foram contratados na altura não quiseram-se pronunciar sobre o assunto. A Bloomberg lançou esta notícia no dia 28 de fevereiro de 2014. A Bloomberg é uma das plataformas mais importantes do mundo para divulgação de informações financeiras, de bolsas, etc. E este artigo, o título, é Estudo sobre a fixação do preço do ouro, revela sinais de uma década de manipulação bancária. Olha, eu até estico este tempo, que sempre foi, desde que começou a haver a fixação do ouro em 1919, que o preço do ouro foi manipulado. Nós também, eu mostro aqui, que não vou ler aqui, depois vocês podem abrir o artigo, um parênteses, digamos assim, neste artigo, como também já existiu indícios da manipulação das taxas LIBOR. Este artigo aqui saiu no Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Este Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos é uma das organizações mais importantes do sistema de controle. É um dos principais cérebros políticos de toda a instauração deste governo mundial. Não foi por acaso que o Bolsonaro foi levado lá ao Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos em 2017, pelo próprio Paulo Guedes. Nós já mostramos isto aqui em vídeo, fizemos toda uma análise sobre essa visita que ele fez lá, no vídeo que nós já sabíamos, pelo menos desde 2017, que o Bolsonaro iria ser presidente do Brasil, porque as negociações já estavam todas sendo feitas com o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, diretamente com a Sarah O'Neill, que é neste momento uma mexicana presidente do Programa de Estudos para a América Latina, dentro do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, e ela é uma companheira sénior de David Rockefeller, o falecido David Rockefeller. Isto é só um parêntese para mostrar que existem outras manipulações dentro do mercado. Nós estamos falando sobre o ouro, fixação do preço do ouro. Como é que isso foi manipulado e que história é essa da fixação do preço do ouro acontecer dentro de um banco da família Rothschild? Quem nos conta isso é a própria família. Ou seja, os arquivos da própria família Rothschild, nos quais nós temos vindo a fazer mergulhos profundos, traduções e temos vindo a trazer para a língua portuguesa informações chaves para entendimento da história do Brasil e de Portugal, revela-nos, entre outras coisas, que a primeira corrida do ouro dos tempos modernos aconteceu no Brasil, em 1697. Olha que informação tão interessante. A primeira corrida do ouro dos tempos modernos aconteceu no Brasil, em 1697. E eles contam-nos que o Banco de Londres já estava envolvido na mesma, saqueando e levando o ouro daqui do Brasil para Londres, onde um cofre foi especialmente construído para receber o ouro que estava sendo saqueado aqui do Brasil. Isto no final do século XVII. A família Rothschild revela-nos ainda que o preço do ouro foi fixado pela primeira vez, em 1919, dentro do Banco N.M. Rothschild & Sons, que é um banco situado na City of London, que é um dos principais centros financeiros do mundo. Para vocês terem ideia, nós temos um artigo aqui no blog, que mostramos dois vídeos, onde a rainha de Inglaterra, a própria rainha de Inglaterra, para entrar dentro deste distrito, que fica na cidade de Londres, o distrito se chama City of London, quer dizer Cidade de Londres, mas é um distrito pequeno dentro de Londres. A própria rainha de Inglaterra, para entrar dentro da City of London, tem que perder permissão ao mayor da City of London. Ou seja, a rainha de Inglaterra, que supostamente tem todas as portas do reino abertas para ela, ela não pode entrar dentro da City of London sem permissão do mayor da City of London. Só para vocês verem em que nível é que nós estamos a funcionar aqui. Então, o ouro foi, o preço do ouro foi fixado pela primeira vez dentro do banco N.M. Rothschild & Sons em 1919, 12 de setembro de 1919. E como é que isso aconteceu? Eles contam, no arquivo deles, como é que isso aconteceu diariamente dentro desta sala até 2004. É isso que nós vamos ver aqui com a tradução dessa explicação que está nos arquivos da família Rothschild. Nesta imagem aqui, nós vemos os cinco membros determinando o preço do ouro na sala do New Court, no banco N.M. Rothschild & Sons, limitada na City of London. N.M. quer dizer Nathanael Meyer Rothschild. Uma atenção que eu chamo sempre, e tenho vindo a tocar nesse ponto de uma forma cada vez mais contundente. Imensas afirmações sobre a família Rothschild circulam nas redes sociais. Algumas são verdade, outras são mentira, mas praticamente todas elas são incomprovadas. Ou seja, não são acompanhadas de qualquer documento ou fonte que prove o que é dito. Nós precisamos começar a ter muito cuidado com a forma como nós divulgamos informações. O sistema de controle quer acabar com a liberdade de expressão. Nós somos responsáveis para dar credibilidade, seriedade às informações que são divulgadas. Porque o sistema de controle, assim que pega uma notícia que não é verdadeira, uma informação que não é verdadeira, existe grande probabilidade do sistema de controle mediático pegar e usar essa informação falsa para dizer, olha, estão a ver? As pessoas acreditam em qualquer coisa. Nós temos que controlar a informação que circula. Então, nós precisamos ganhar consciência disso. Nós que produzimos conteúdo, nós que compartilhamos conteúdo, divulgamos informação, todos nós temos que ter cada vez mais atenção e ser cada vez mais exigentes com a informação que chega até nós. Eu não importo de maneira nenhuma, até gosto que as pessoas cheguem perto de mim, se aproximem nos grupos, nas redes sociais e me façam perguntas sobre as coisas que eu trago. Porque isso exige, isso faz com que o nível do meu trabalho fique cada vez melhor, mais sério. Porque se existir alguma afirmação que não está ali comprovada, eu vou ter que, de alguma maneira, procurar comprová-la. Isso fortalece ainda mais tudo o que eu estou trazendo. Como o nível de exigência do público em geral em relação à comprovação das afirmações que circulam na internet é baixíssimo, ou seja, as pessoas não estão tendo muita exigência em saber se as coisas são verdades ou não, principalmente se as coisas forem acompanhadas de uma grande carga emocional. As pessoas acreditam logo. Então, como não existe uma grande exigência por parte das pessoas para comprovar a veracidade das informações, facilmente o sistema de controle mediático consegue classificar os pesquisadores que se aproximam de tais assuntos de teóricos da conspiração. Porque pegam nas informações que não são verdadeiras e usam para generalizar todas as pesquisas sérias que são feitas por não jornalistas, por canais que não são consideradas oficiais. Então, quando eles fazem isso, eles desacreditam perante o público menos atento, que é a maior parte, que toda e qualquer pesquisa mais séria, profunda e realista feita sobre esta família, a Rothschild, ou sobre outra família qualquer, ou sobre outro assunto qualquer, é desacreditável. Eles desacreditam, simplesmente. Então, nós precisamos ter cada vez mais cuidado com isto, com o tipo de informações que nós divulgamos. E indo contra esta corrente, o canal Daniel Simões tem vindo a realizar um exaustivo trabalho de tradução de documentos e fontes, consideradas pelo sistema financeiro, governamental e mediático como oficiais. Nós só usamos as fontes que eles dizem que são verdadeiras. Logo, se nós só usamos as fontes que eles dizem que são verdadeiras, como é que eles podem nos desmentir? Além de erguermos o nível de seriedade, profundidade e credibilidade das informações divulgadas para o patamar de incontestáveis pelo próprio sistema de controle corporativo, financeiro, governamental e mediático, já que apenas recorremos a fontes primárias consideradas por estes sistemas de controle como oficiais, demonstramos que ninguém precisa inventar nada para enquadrar estas famílias corporativas na ilegalidade, inconstitucionalidade e desumanidade. Elas próprias nos contam isso. Nós não precisamos inventar nada. Só precisamos mostrar as informações certas. Cruzar informações de diversas fontes consideradas oficiais e mostrar o padrão. Porque a maior parte destas informações, mais delicadas, elas estão soltas. Quando nós muitas vezes lemos elas separadamente, podemos não dar a importância necessária. Mas quando nós cruzamos essas informações com outras fontes de informação, elas revelam-se na sua seriedade, na sua ilegalidade, na sua inconstitucionalidade, na desumanidade e revelam a agenda do que eles estão querendo. Precisamos ser cada vez mais exigentes no tipo de informação que recebemos e divulgamos. Claro que estas famílias, estas organizações, não o fazem de forma direta. E para que tal fique demonstrado e comprovado, precisamos apenas, com intenso trabalho de pesquisa e tradução, cruzar as informações disponibilizadas em diferentes fontes primárias oficiais. O trabalho que nós temos vindo a fazer aqui no canal Daniel Simões, de tradução de documentos oficiais, é para que as pessoas possam ter na língua portuguesa facilidade de acesso a informações que não se encontram nesta língua. A professora Fátima da Pinel, ela diz repetidamente, temos que ir lá fora buscar as informações. Quando ela diz isso, quer dizer que nós temos que ir noutras línguas buscar essas informações. E o que nós estamos aqui a fazer é possibilitar o acesso a informações delicadas que dantes não estavam disponíveis. Por exemplo, uma informação super delicada que é difícil nós encontrarmos documentos oficiais sobre isso. E nós já trouxemos aqui para o canal provar que os aliados forneceram ouro à Alemanha nazi. Nós trouxemos já aqui em vídeo, em artigos, documentos oficiais do próprio BIS e do próprio Banco de Inglaterra traduzidos demonstrando que isso aconteceu. Foram os aliados que financiaram a Alemanha nazi. E a quantidade de informações, a contextualização de todas estas informações é imensa. Nós precisamos estudar com paciência, com tempo, com tranquilidade e juntando as peças todas para nós entendermos que tudo isto faz parte de uma agenda internacional sionista, maçónica, que vem desde pelo menos do século XIX, dentro desta contextualização mais atual. Começa com todo o movimento sionista que se sediou na cidade da Basileia, na Suíça e exatamente na mesma cidade onde fica a sede do BIS. Tudo isto tem a ver com a criação do Estado de Israel, todo este movimento corporativo, financeiro. Precisamos aos poucos. Quem está chegando agora, acessando estas informações que nós trazemos, sem pressa, vá vendo um artigo, lendo um artigo, vá assistindo um vídeo, não acredite naquilo que eu digo, vá ver as fontes que nós fornecemos, estes links que nós disponibilizamos nos artigos. O seguinte texto é a tradução de um texto encontrado nos arquivos da família Rothschild. Então, aqui tem o link diretamente para a fonte. Nós não estamos inventando nada. É a própria família Rothschild que nos está demonstrando. E aí, quem não conhece ainda bem a família Rothschild pode questionar, mas porquê que os arquivos da família Rothschild são considerados arquivos oficiais? Bom, nós já começamos a ter alguns indícios. Foi no banco deles que a primeira fixação do preço do ouro mundial foi feita. Então, nós já estamos a ver o nível onde esta família está trabalhando. Nesta tradução, nós vamos constatar mais alguns indícios que nos mostram a dimensão do poder desta família. E não adianta nós lançarmos frases nas redes sociais e dizer, a família Rothschild é que manda nisto tudo. Não é uma forma muito adequada de trazer as informações. Nós aqui, através de uma tradução dos próprios arquivos, junto com arquivos que nós já traduzimos do Banco de Inglaterra, nós demonstramos o quanto é que esta família domina as finanças internacionais. Esta imagem aqui é a imagem da primeira sede do Banco NM Rothschild & Sons, na City of London, em 1850. Este prédio foi derrubado e já foi reconstruído várias vezes. Hoje tem uma arquitetura muito moderna. E vamos começar pela tradução deste texto, que encontramos dentro dos arquivos da família Rothschild, que se chama a fixação diária do ouro. Origens do London Gold Market, que é o mercado do ouro de Londres. E eles começam por nos informar. A primeira corrida do ouro de 1697 trouxe ouro do Brasil para Londres. Só nesta frase eles já nos estão dizendo. Aconteceu a primeira corrida dos tempos modernos no Brasil, a primeira corrida do ouro. Nós participámos dela e nós tirámos ouro de lá para trazer para Londres. Eles já estão dizendo isso. Mais adiante nós vamos ver como é que o Brasil tem sido uma chave essencial para a ascensão desta elite de poder financeiro internacional. É isso que o brasileiro precisa começar a conhecer a sua história. Nós vamos ver aqui informações muito interessantes. Então esse ouro foi parcialmente transportado em navios pertencente à Companhia das Índias Orientais. Esse ingresso de ouro levou à demanda por um cofre em Londres, construído para esse fim, estabelecido pelo Banco de Inglaterra. Ou seja, o ouro que eles estavam roubando aqui do Brasil era tanto que os caras tiveram que construir um cofre só para esse ouro. Imaginem. O Banco de Inglaterra desempenhou um papel fundamental em ser um custodiante, regulador e facilitador de empréstimos e vendas de ouro por outros bancos. É nesta pequena tabela cronológica que faz parte de um trabalho que ainda está invisível, que nós temos vindo a desenvolver aqui no canal Daniel Simões. No tempo certo nós vamos revelar este trabalho que já está imenso. Ele estava sendo feito já há mais de um ano. que é uma tabela cronológica gigantesca, cruzando informações de imensas fontes oficiais, inclusive do Banco de Inglaterra e dos arquivos da família Rothschild. É um trabalho exaustivo, é um trabalho demorado, exige muito tempo, muita dedicação. E eu só peguei em três datas, três eventos para nós contextualizarmos esta primeira corrida do ouro que aconteceu aqui no Brasil, da qual o Banco de Londres esteve roubando, saqueando ouro aqui do Brasil e construiu um cofre lá em Londres só para receber a maior parte deste ouro. Então nós vemos que em 1694, 27 de Julho, o Banco de Inglaterra é fundado. É quando nasce o Banco de Inglaterra. Já é antigo, 1694. Interessante que três anos depois começa a primeira corrida do ouro no Brasil. Essa relação de data é qualquer coisa assim que eu fico examinando. Cara, foi muita sincronia. O Banco de Inglaterra é criado em 1694. Três anos depois é que acontece a primeira corrida do ouro aqui no Brasil. É preciso ver que, por exemplo, em três anos hoje acontece muita coisa. Porque nós temos meios de comunicação muito rápidos, que chegam muito longe. Acontece uma coisa na China hoje, nós já sabemos. Os meios de transporte são muito rápidos, mas naquele tempo, três anos era uma coisa que demorava muito. Três anos era uma viagem para ir para outro continente e voltar. Então esta sincronia de datas aqui chama muita atenção. E mais interessante, porque seis anos depois, a corrida do ouro acontece essencialmente de 97 a 1701. E em 1703, ou seja, poucos anos depois também, acontece o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, que é um tratado comercial que fica em vigor entre 1703 e 1836, entre Portugal e Inglaterra. Onde Portugal compraria tapeçarias à Inglaterra e a Inglaterra compraria vinhos a Portugal. Portugal iria comprar tapeçarias à Inglaterra e a Inglaterra compraria vinhos a Portugal. Só que a diferença de quantidade de produtos exportados, muito mais tecido era comprado para Portugal do que vinhos era comprado por Inglaterra, fez com que Portugal entrasse numa crise imensa, gerando até fome lá em Portugal. A única forma que Portugal encontrou para pagar esta dívida foi com ouro vindo do Brasil. Lá está novamente a Inglaterra recebendo ainda mais ouro. Isto estamos a falar num período de nove anos. Nove anos naquele tempo é um período curtíssimo, considerando a velocidade das informações, com que as informações viajavam, e a velocidade dos transportes públicos. Nove anos é pouquíssimo tempo. Então Portugal, a única forma que encontrou de pagar a dívida à Inglaterra foi com ouro vindo do Brasil. E o detalhe que isto está registrado, neste caso aqui nós vemos que a fonte desta informação é da Fundação Getúlio Vargas. Vocês podem clicar neste link para abrir todo este acervo de um arquivo pessoal dentro da Fundação Getúlio Vargas que nos conta essa história. E este ouro que Portugal teve de pagar ao Brasil fez com que a Inglaterra se tornasse o maior beneficiado com o tratado, tornando Londres o novo centro financeiro europeu. Reparem no que é que está aqui dizendo. Graças ao ouro todo que a Inglaterra recebeu do Brasil, saqueou e recebeu através desta artimanha, porque é uma artimanha este tratado. Eles acordaram fazer uma troca comercial. Um compra tapeçarias, o outro compra vinho. Só que Portugal cumpriu a sua parte do acordo, comprando as tapeçarias, e a Inglaterra não cumpriu a sua parte do acordo e não comprou quase vinho nenhum. Ora, isso gerou dívida externa para Portugal. Lá está o tal processo de geração de dívida externa. E o ouro todo, então, que a Inglaterra recebeu do Brasil, fez com que Londres se tornasse, até hoje, o novo centro financeiro europeu e mundial. Para vocês terem noção da importância que o Brasil tem para esta gente, por isso é que o Brasil está invadido por uma série de vampiros internacionais, sugando este que é o país mais rico do mundo. Os caras visam, focam, vampirizam os recursos naturais do Brasil. O brasileiro precisa fazer esta revisão histórica para entender o contexto atual. Nós já demonstramos, também em artigo que está aqui no blog, que a família Rothschild, através dos arquivos que nós fizemos o levantamento, até vale nós aqui mostrarmos aqui, já vamos voltar aqui e vamos aqui ver, Rothschild no Brasil. A primeira grande dívida externa do Brasil mesmo, porque estas que nós estávamos a ver são de Portugal, a primeira grande dívida externa do Brasil, aconteceu com um empréstimo que o mesmo banco, NM Rothschilds & Sons, fez ao Brasil em 1825. Para que é que este empréstimo foi feito? Um empréstimo exagerado de 2 milhões e 400 mil libras. Eu não faço nem ideia de quanto é que é esse valor, hoje, convertido para o câmbio atual, não faço nem ideia. Mas se aqui está em milhões, umas centenas de milhões, no mínimo, de libras. Ora, isto aqui vai dar uns quantos trilhões de reais nos dias de hoje. E porquê é que eles emprestaram tanto dinheiro assim ao Brasil? Para garantir que a república se mantivesse no Brasil. Porque a instalação da república acontece no Brasil em 1822, pela maçonaria. Ou seja, já por um movimento ligado a todas essas ordens da família Rothschild. E eles, para garantir que a república maçónica se mantinha no poder aqui no Brasil, os caras simplesmente emprestam 2 milhões e 400 mil libras, criando a primeira dívida externa do Brasil. Eu ainda não fui atrás saber como é que esta dívida foi paga, se alguma vez foi paga. Porque depois destas surgem novas dívidas criadas pela família Rothschild. Eles depois começam a construir ferrovias dentro do Brasil e tudo em troca de dívida. Porque é assim que funciona. Os caras emprestam dinheiro, mas aí querem que, em troca, em vez de receber dinheiro, construí coisas dentro do país. Mas aí ficam com as coisas que construíram dentro do país e vão tomando conta dos territórios. Isto só um à parte para nós entendermos o quanto é que o Brasil tem sido tão importante para que estas famílias e todos estes poderes financeiros internacionais que hoje dominam o planeta todo precisarem do Brasil para chegar nessa condição. O povo brasileiro hoje precisa recuperar esta memória. O português também. para poder entender essa armadilha que criou, que semiou bancos centrais dentro dos países que hoje buscam a supremacia sobre a soberania nacional. Os países hoje já não têm soberania nacional. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, nos referindo aos países irmãos que falam língua portuguesa, não têm soberania nacional. E continuando a tradução, para nós entendermos mais toda esta história, em 1750 o Banco de Inglaterra criou a London Good Delivery List, que é a lista de boas entregas de Londres, que reconheceu formalmente as refinarias que produziam barras de ouro de um determinado padrão e, portanto, poderiam entrar no mercado de Londres. As refinarias criadas para processar ouro, o que é a refinaria? Para quem não sabe, o ouro, quando é retirado de qualquer metal, quando é retirado da terra, ele vem com impurezas. Então, precisa passar por processos de purificação, para no final ficar só o metal que se está querendo. Isto serve para qualquer um, para ferro, para alumínio, para ouro. Depois existem níveis de pureza. Existem, no final do refinamento de qualquer metal, existem metais que ficam mais purificados do que outros. Então, neste caso, as refinarias para processar ouro, incluindo a Royal Mint Refinery, que é a refinaria da Casa da Moeda Real, pertencente a Rochil, fundada em 1852, foram localizadas perto do Banco de Inglaterra. Ora, aqui nós já estamos a ver, mais uma vez, o poder que esta família tem. Os caras tinham, eram donos, desde 1852, da refinaria da Casa da Moeda Real de Inglaterra, da coroa de Inglaterra. Eram os caras que estavam refinando o ouro da coroa inglesa. Nós aí já estamos a ver o nível onde nós estamos a trabalhar. Tem aqui o site, para quem quiser entrar, que ainda hoje existe, da Royal Mint, pertencente a Rochil, podem entrar aí. Claro que, aqui dentro, não vão encontrar dizendo que a refinaria pertence aos Rochil, claro que eles não vão. Hoje, eles já se afastaram do movimento do negócio do ouro, porque novos movimentos comerciais a nível financeiro estão surgindo, mas isso fica para outra altura. Mas, neste tempo aqui, a refinaria pertencia à casa da família Rochil. Hoje, eu não sei se ainda não pertence, apesar deles se terem afastado do negócio do ouro. Mas, aqui, dentro do site da refinaria, vocês não vão encontrar dizendo, olha, isto aqui pertenceu à família Rochil. Não é assim que a história é contada. Mas, os arquivos da família Rochil, uma das fontes primárias mais consideradas do mundo, está-nos contando a história. É preciso trazer estas informações para a língua portuguesa. Em 1850, as cinco empresas, N.M. Rothschild & Sons, Mokata & Goldsmith, Pixley & Ebal, Samuel Montagu & Company, Sharps Wilkins, que, 150 anos depois, formariam a London Gold Market Fixing Company, que é a companhia de fixação do mercado do ouro de Londres, já estavam estabelecidas e florescendo, isto em 1850. O termo London Gold Market, que é o mercado do ouro de Londres, que também podem abrir aqui, tem o link para vocês poderem entrar dentro do site deste mercado, porque, hoje em dia, já não é só o mercado de ouro de Londres, já é um mercado de todos os metais, refere-se a essas, a todos não, muitos metais, refere-se a essas cinco empresas que se formaram para supervisionar a operação do mercado de ouro em Londres. Ou seja, a operação do mercado de ouro, as vendas e compras de ouro em Londres, elas eram controladas por cinco empresas. Está aqui dizendo, está dizendo aqui, são cinco empresas, diz o nome delas e tudo, quem são elas, que controlavam, supervisionavam, toda a compra e venda de ouro. Isso é uma informação muito forte. Quer dizer que em 1919, estabelece-se a primeira fixação do ouro nos escritórios de Rothschild e New York. O London Gold Market, mercado de ouro de Londres, também foi responsável pelas acreditizações de good delivery, boas entregas, e pela manutenção da resultante lista, list of acceptable melters and assayers, lista de fundidores e ensaiadores aceitáveis, com a lista, como a lista era originalmente conhecida. O que é que aqui está dizendo, descodificando? Quer dizer que em 1850, cinco empresas controlavam já toda a compra e venda de ouro, em Londres. Eram cinco empresas. E aqui era o grande centro financeiro, já como nós vimos ali atrás. Londres era o grande centro financeiro europeu e do mundo. Conseguido esse lugar, conquistado esse centro de poder financeiro, graças ao ouro roubado aqui do Brasil, cinco empresas controlavam todo esse poder. E em 1919, os caras passam a determinar qual é o preço do ouro. E o mais interessante é quando nós vamos aqui descobrir como é que o preço do ouro era determinado. E ainda hoje é. Só que hoje, ele é feito de uma forma mais virtual. E nós vemos que são os caras que se sentam e em prol dos próprios interesses, decidem qual é o preço do ouro naquele dia. É isso que nós vamos ver. Qual é o absurdo disso aí? Os cinco membros do mercado permaneceram essencialmente inalterados durante a maior parte da história. Mas na década de 1980, o desenvolvimento do mercado era tal que o Banco de Inglaterra reconheceu que a custódia, manutenção e regulamentação da lista de boas entregas de Londres exigiu um órgão independente. Este foi o catalisador da fundação da London Bullion Market Association, que é a Associação do Mercado de Lingotes do Londres, que vocês também podem clicar aqui e entrar para abrir e conhecer, em 1987. Então, a primeira fixação acontece no banco dos Rothschild e começa a ser descrita a partir daqui. Por mais de 80 anos, os descritórios da NM Rothschild & Sons Limited em St. Sweetin's Lane, perto do Banco de Inglaterra, proporcionaram o cenário para um ritual que acontecia duas vezes por dia. Era um ritual, não é? Reparem as palavras que eles usam. É um ritual que acontecia duas vezes por dia, o qual, embora conduzido a portas fechadas em uma pequena sala e com poucos jogadores, olhem as palavras que eles usam aqui, não é? Eles consideram como sendo um ritual e os participantes que determinavam o preço do ouro eram os jogadores e acontecia a porta fechada. Teve um impacto em todo o mundo. O gold fixing, a fixação do ouro, o gold fixing diário surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Que é interessante nós observarmos que em 1919 é quando acontece a Conferência de Paz de Paris após a Primeira Guerra Mundial, onde surge uma série de questões que nós já tivemos vendo em vídeos passados que levam, começam a conduzir na direção da Segunda Guerra Mundial e à criação do Banco BIS. Então, a primeira fixação do preço do ouro diário surgiu após a Primeira Guerra Mundial como um meio de restaurar a avaliação sistemática do mercado do ouro após as incertezas dos anos da guerra. No início da guerra, muitos países suspenderam os pagamentos em ouro e o gold standard, que é o padrão do ouro, entrou em colapso quando os bancos centrais começaram a transformar suas reservas em moedas que poderiam ser trocadas por ouro. Ou seja, as pessoas podiam chegar lá com notas e moedas nos bancos, isto está há um tempo atrás, e podiam trocar por ouro. Hoje em dia nós podemos também comprar ouro, mas não deste jeito que era feito aqui. As pessoas chegavam lá e recebiam ouro em troca daquelas moedas. Era um processo um pouco mais direto. Hoje, o processo de compra de ouro, quando a pessoa vai comprar ouro, ela não está fazendo uma troca direta do valor daquela moeda pelo valor daquele ouro. Mas, neste tempo, era uma troca direta. Quando a guerra terminou, a restauração do Londres, à sua posição pré-guerra como mercado internacional do ouro, foi vista como crucial para a cidade. As empresas de mineração sul-africanas, cuja produção totalizava três quartos do ouro do mundo ocidental, reparem que a maior parte do ouro, neste tempo, no final do século XIX, para princípio do século XX, a maior parte do ouro estava vindo da África, e muito dele era da África do Sul, da Angola e da Angola, o nosso país irmão, e que haviam canalizado seu ouro para o Banco de Inglaterra, para reservas da Grã-Bretanha durante a guerra. Agora, procuravam uma agência para comercializar a sua produção, ou seja, para fazer venda do ouro, precisavam de uma agência. O Banco de Inglaterra firmou um acordo com as casas de financiamento de mineração da África do Sul para que elas enviassem ouro para Londres, para refino, antes de ser vendido pela NM Rothschilds & Sands ao melhor preço possível, dando ao mercado de Londres e aos corretores de ouro a chance de fazer lances. A escolha do Banco NM Rothschilds & Sands para sediar essa operação refletiu um século de estreita associação em questão do ouro entre o Banco e seu vizinho próximo, o Banco de Inglaterra. A NM Rothschilds & Sands negociava barras de ouro com a Treadnail Street, que é o endereço do Banco de Inglaterra, desde 1824. E seu fundador, Nathan Rothschild, e seus irmãos já haviam estabelecido uma reputação internacional por suas operações de barras em espécies durante a Guerra Napoleónica. Nós ainda não trouxemos muitas referências a toda esta época da família Rothschild, mas já temos todo o levantamento feito e traduzido para a língua portuguesa para, na hora certa, nós trazermos uma tabela cronológica que nos vai dar uma visão incrível sobre a história mundial e a história do Brasil, de Portugal, muito interessante. Onde nós vamos compreender que o Banco Central do Brasil é criado por enviados missionários do Banco BIS e do Banco de Londres, ou seja, mais uma vez o poder de Inglaterra, da City of London, tomando conta do Brasil. Aqui, mais uma vez, já nos tempos modernos, em 1972, a fixação do ouro acontecendo no New Court, nessa sala fechada, pelos jogadores, como eles disseram, neste ritual. Em 1825, os irmãos Rothschild haviam empreendido uma grande operação para sustentar as reservas do ouro do Banco durante uma corrida potencialmente catastrófica do Banco. A partir de 1840, eles agiram formalmente como um dos corretores de ouro do Banco de Inglaterra e seu envolvimento no processo de refino que começou com o arrendamento da Royal Mint Refinery, que é a refinaria da Casa da Moeda Real. Em 1852, fortaleceu essa posição. Em 1919, então, Rothschild ocupava uma posição central, tanto como grande refinador como agente dos produtores sul-africanos de ouro. O sistema chegou para o NM Rothschild antes anos avançar para 3,17 libras a onça para os produtores após o recebimento do ouro refinado e depois leiloá-lo para obter o melhor preço possível com os corretores fazendo lances da fixação. Eu não vou ler isto tudo aqui porque são muitos detalhes, no vídeo vai ficar muito grande, mas podemos ver que a primeira fixação do ouro, lembrando que isto é uma tradução direta do texto que está nos arquivos da família Rothschild e diz ainda que a primeira fixação do ouro ocorreu a 12 de setembro de 1919 dentro da sala do New Court. e eu vou saltar para aqui depois é suspenso durante a guerra eu não vou trazer isto tudo aqui porque senão vai ficar muito grande deixem-me vir aqui o processo como é que acontece este processo de fixação vamos aqui olhar algumas imagens também para se poder contextualizar nos tempos modernos este prédio que está aqui é o NM Rothschild & Sons hoje em dia o New Court e aqui está também uma visão do novo da nova arquitetura então o processo de fixação do ouro como é que ele acontecia aconteceu até entre 1919 e 2004 através da mudança de fortuna do século XX o ritual da fixação do ouro permaneceu constante a gold fixing que é a fixação do ouro foi coordenada pelo departamento da tesouraria da NM Rothschild & Sons posteriormente chamada de operações de negócios de tesouraria os representantes dos cinco membros do London Gold Market mercado de ouro de Londres reuniam-se em uma pequena sala com painéis vigiados pelos retratos com pessoas da Europa com as cabeças coroadas antigos clientes da NM Rothschild & Sons cada representante ou seja cada jogador como eles chamaram lá atrás ficava sentado em uma pequena mesa equipada com um telefone e uma pequena bandeira da Inglaterra o Union Jack que é o nome que dão à bandeira da Inglaterra no centro ficava o presidente da fixação tradicionalmente um representante da NM Rothschild & Sons quer dizer era um representante dos Rothschild que ficava no centro de todo esse movimento de determinação fixação do preço do Rothschild para iniciar o processo o presidente anunciava um preço de abertura que era reportado por telefone à sala de operações de cada uma das casas representadas na fixação eles por sua vez retransmitiam o preço para os seus clientes em todo o mundo em todo o mundo com base nos pedidos recebidos cada sala de negociação instruía seu representante na fixação a declarar como comprador ou vendedor de um determinado número de barras se um equilíbrio de compradores e vendedores fosse alcançado dentro da sala o preço era fixado caso contrário o processo seria repetido a um preço mais alto ou mais baixo até que um equilíbrio fosse alcançado naquele momento o presidente declarava o preço fixo então o que nós podemos aqui constatar por esta descrição é que o preço do ouro era uma negociação entre meia dúzia de caras que por interesses próprios ou aumentavam o preço do ouro ou baixavam os caras negociavam uns com os outros até chegarem a um acordo e os caras faziam isso duas vezes por dia olha afinal do que é que depende as variações do preço do ouro de interesses de meia dúzia de indivíduos isso nós termos consciência disso mostra o quanto o mercado financeiro é uma farsa é uma farsa completa a qualquer momento os clientes podiam ser avisados por telefone sobre alterações de preços e alterar suas instruções enquanto as discussões prosseguiam o representante levantava sua bandeira para indicar insatisfação na resolução somente quando todas as bandeiras ficavam abaixadas sobre a mesa e o equilíbrio era alcançado é que o presidente declarava uma fixação do preço do ouro normalmente o processo levava apenas alguns minutos a fixação mais longa já registrada na turbulência que se seguiu ao colapso da bolsa de 1986 levou 2 horas e 15 minutos a Bloomberg ainda nos traz mais alguns detalhes sobre esse processo de regulamentação mas ele de fixação do preço do ouro mas ela a Bloomberg traz uma informação muito importante é que não esse processo de fixação do ouro é um processo não regulamentado não existem regras para criar o preço do ouro isso é muito cara é absurdo é bizarro como é que a economia da Dona Maria que está lá em casa e vai fazer compras no mercado do Senhor Manuel como é que ele e tudo isso o poder de compra da Dona Maria está determinado por a decisão de meia dúzia de caras que decidem qual é o preço do ouro e decidem de qualquer jeito porque não existe regulamentação sobre como é que isso pode ser processado e o Bloomberg clarifica o ritual de fixação de taxas remonta a 1919 os negociantes nos primeiros anos se reuniram em uma sala com painéis de madeira no escritório de Rothschild na cidade de Londres que é o City of London e criaram os primeiros Union Jacks bandeiras de Inglaterra para indicar interesse agora a correção é calculada duas vezes por dia em conferências telefónicas às 10h30 e 15h tempo de Londres as chamadas geralmente duram 10 minutos embora possam durar mais de uma hora as empresas declaram quantas barras de ouro desejam comprar ou vender pelo preço à vista atual com base em pedidos dos clientes e de si mesmos o preço é aumentado ou reduzido até que os valores de compra e de venda estejam dentro de 50 barras ou cerca de 620 kg um do outro momento em que a correção é estabelecida os traders que são os negociadores retransmitem as mudanças de oferta e demanda aos clientes durante a ligação e recebem novos pedidos de compra ou venda conforme o preço muda de acordo com o site da London Gold Market Fixing fixação do mercado do ouro de Londres onde os resultados são publicados aí eles dizem às 3 da tarde de ontem do dia 27 de fevereiro de 2014 o preço era de 1300 e tal o processo não é regulamentado dizem eles e os 5 bancos podem negociar ouro e seus derivativos durante a chamada estes 5 bancos são as tais 5 empresas que já estavam controlando supervisionando todo o processo de venda e compra de ouro lá em 1850 se não estou a erro eu vou ter que botar aqui o computador a carregar possivelmente vai aparecer um som durante algum tempo não vai durar muito tempo interessante que nós podemos aqui olhar uma imagem que eu divulguei agora há pouco tempo que é esta aqui não esta aqui abri vamos abrir aqui esta imagem para nós podermos ter noção deste tipo de poder que está a acontecer aqui entretanto vamos ver aqui e verificar como está sendo transmitido tudo sendo transmitido normalmente esclarece ainda antes de nós vermos esta imagem eu abri aqui que o fim da fixação aconteceu em 2004 o futuro eletrónico finalmente alcançou o ritual do gold fixing fixação do ouro e agora acontece no ambiente virtual mas não quer dizer que os cinco tenham saído desse movimento apenas passou o ritual mudou passou a deixar de ser físico presencial passou a ser virtual mas durante 85 anos dos predecedimentos testados invejáveis em sua simplicidade e eficácia foram testados mais de 15 mil vezes em todos os tipos de circunstâncias fornecendo a referência diária com a qual uma grande parte dos negócios físicos de ouro do mundo era realizada a pequena sala em St. Sweden's Lane contribuiu para lubrificar as rodas do comércio mundial vamos aqui examinar esta imagem que eu criei há relativamente pouco tempo que nos mostra o seguinte ela mostra-nos os países com mais poder dentro de algumas das instituições mais poderosas do mundo e as instituições que eu escolhi foi o BIS o Conselho de Segurança da ONU a Associação de Desenvolvimento Internacional pertencente ao Grupo Mundial o Fundo Monetário Internacional o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento pertencente ao Grupo Banco Mundial a Corporação Financeira Internacional pertencente também ao Grupo Mundial e a Agência de Garantia de Investimento Multilateral pertencente também ao Grupo Mundial o que é que eu fiz eu fui ver quem eram os países com maior poder de voto dentro destas instituições quando nós olhamos aqui para o BIS é muito interessante porque nós estivemos vendo isto no artigo e no vídeo sobre o artigo onde nós traduzimos os estatutos do BIS está a traduzir trouxemos isso já para a língua portuguesa os estatutos do BIS e lá é nos dito que seis países possuem mais de 55% das ações do Banco Privado do BIS ou seja o Banco Central dos Bancos Centrais nós já tínhamos compreendido que é privado e ainda fomos descobrir que existem seis países que possuem mais de 55% das ações ou seja eles possuem mais poder de voto quanto mais ações têm mais poder de voto têm nesta imagem ainda não está aqui detalhado qual o poder de voto de cada um destes países mas eu posso vos informar já que em todas estas instituições os Estados Unidos têm uma liderança de destaque como por exemplo têm 25% de poder de voto enquanto por exemplo o segundo classificado nesta casa a Alemanha tem 6% os Estados Unidos são assim dentro de todos estes acordos que aconteceram após a Primeira e Segunda Guerra Mundial os caras ganharam muito poder porque todas estas instituições aqui foram criadas após a Segunda Guerra Mundial ou após a Primeira o Banco para Assentamentos Internacionais o BIS foi criado em 1930 então nós podemos ver que existem seis países aqui são os seis países com mais poder de voto dentro do BIS o que eu fiz foi repetir o mesmo processo para todas estas instituições eu fui ver quem tinha mais poder de voto neste caso aqui eu não disponibilizei os links porque é uma imagem não tinha aqui como eu disponibilizar os links mas eu já divulguei esta imagem eu vou procurar fazer esta imagem com mais detalhe com o valor de poder de voto de cada um destes países e associando o link também ainda vou ajeitar mais mas eu achei por bem já enviar estas informações então nós podemos ver por exemplo aqui no FMI que seis membros ele tem 189 membros isto é uma coisa informação de destaque aqui o BIS tem 192 membros e seis países destes 192 seis têm mais de 55% das ações então nós já estamos a ver uma centralização de poder dentro destas organizações internacionais o FMI tem 189 membros e tem seis membros com 42% do poder de voto aí tem aqui os países e eu repeti o mesmo processo por exemplo aqui o BIRD que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento tem 189 membros seis membros têm 39% quase 40% do poder de voto então estamos a ver uma concentração de poder o que é que eu fiz? eu peguei e vi quais eram os países que estavam que tinham o maior poder de voto em cada uma destas instituições e fui ver quais eram os países em comum em relação a todas estas instituições e eis que mudou com três países em comum Estados Unidos Reino Unido e França e quando nós começamos a focar todo este processo histórico e começamos a entender a história que está ao redor destes países por exemplo a Segunda Guerra começa com guerras entre França e Alemanha uma parte da história que não é contada é que a França invadiu a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e que a Alemanha não queria a guerra mas a França invadiu a Alemanha antes isto não é contado oficialmente também não é contado que os judeus declararam guerra à Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial o movimento sionista internacional declara guerra à Alemanha então essas partes não são contadas então quando nós vemos estes países sendo os três países em comum em relação às cúpulas de poder que existe dentro destas instituições internacionais isto salta à vista só nestas aqui são sete instituições poderia ter usado mais instituições mas neste caso só para fazer um diagrama simples usei só estas sete instituições nós podemos encontrarmos apenas dez países nestas cúpulas de poder dentro de cada uma destas organizações e estes países são os Estados Unidos Reino Unido França Alemanha China Japão Rússia Bélgica Itália e Arábia Saudita e destes três destes dez três estão em todos eles isto é muito interessante nós observarmos isto então voltando aqui para onde nós estávamos podemos ver aqui esta imagem em 2004 que é os últimos jogadores que fixaram o preço do ouro nos escritórios do Rothschild em 2004 e chegámos ao final do nosso trabalho pronto viemos demonstrar informações adicionando tudo que nós já tivemos mostrando aqui no canal e vamos mostrar muito mais porque eu tenho muito mais informação comigo do que eu já consegui disponibilizar imaginem a quantidade de informação que está comigo porque já muita coisa foi divulgada muita coisa já foi trazida para a língua portuguesa mas eu estou com muito mais informação ainda comigo um dos trabalhos que eu estou fazendo agora que vai demorar algum tempo a ser feito é eu estou começando a tradução dos diários de Theodor Herzl nós temos um vídeo sobre o início do sionismo onde nós focamos sobre a história de Theodor Herzl que é o cérebro da criação do Estado de Israel que começa ele escreve os diários no final do século XIX e como é que o plano dele foi colocado em ação e deu origem à primeira segunda guerra mundial e à criação do Estado de Israel todas essas informações estão nos diários deles eu baixei o documento tem mais de duas mil páginas eu já tinha traduzido umas partes que mencionavam a família Rothschild e apresento nesse vídeo sobre o início do sionismo Theodor Herzl eu mostro algumas partes do diário traduzidas que são partes que mencionam a família os Rothschild onde fica claro que a família Rothschild financia a primeira segunda guerra mundial e toda a criação do Estado de Israel e eu comecei a sentir que realmente é super importante para nós podermos contextualizar toda esta história e termos um documento oficial nas mãos que conta a versão proibida da história do Estado de Israel e da segunda guerra mundial e da família Rothschild também é super importante trazer isso para a língua portuguesa só que não é fácil o documento que eu encontrei dos diários quando ele é baixado porque ele pode ser baixado em diversos formatos quando ele é baixado para o formato Word ele vem um pouco desconfigurado e com mais de duas mil páginas então neste momento eu estou configurando o texto ainda não comecei a tradução em si eu estou configurando o texto para poder traduzir e trazer todas essas preciosas informações para a língua portuguesa só para vocês terem ideia ontem eu consegui configurar pouco mais de 100 páginas já diminuiu a quantidade de páginas totais do documento neste momento está com 1800 quase 1900 páginas já consegui diminuir ali mais de 100 páginas e configurei cerca de 100 páginas então é um trabalho que ainda vai demorar como vocês podem ver todo este levantamento de informações todas essas traduções para nós trazermos mais credibilidade mais segurança em todos estes estudos estas pesquisas que nós estamos a fazer que nos orientam sobre os nossos posicionamentos atuais em relação a todo o regime que está instaurado no Brasil e no mundo é super importante trazer estas traduções trazer de lá de fora das línguas estrangeiras para a língua portuguesa as ferramentas que nos podem trazer a luz do conhecimento para argumentarmos e sabermos como agir nos tempos atuais para criarmos uma sociedade mais justa mais pacífica mais amorosa mais justa mais em harmonia com as forças da minha natureza para eu fazer este trabalho eu preciso do vosso apoio eu tenho feito ultimamente uma requisição mais profunda em relação a isto porque realmente eu preciso que vocês me apoiem ninguém quer financiar um trabalho deste ninguém me paga para eu fazer um trabalho deste é muito trabalho é muito ontem eu comecei eram nove e meia da manhã quando eu comecei a fazer a tradução eu só parei à meia noite parei em intervalos claro para comer para fazer as coisas que eu preciso fazer mas é muito trabalho e eu estou fazendo isto porque acredito porque eu sei eu reconheço a importância deste trabalho que eu estou fazendo vai ser de extrema importância quando estas informações começarem a circular numa massa crítica de pessoas informadas sobre a verdadeira história sobre os verdadeiros contextos financeiros onde nós estamos como é que isto está organizado como é que funciona como é que chegou aqui para onde é que nós devemos ir o que é que nós devemos fazer hoje para chegar onde nós estamos querendo ir informações chaves são precisas meus amigos eu agradeço imenso a vossa presença a vossa participação espero que sintam benefício utilidade em todas estas informações que eu tenho vindo a trazer a divulgar é muita informação eu sei é muita informação mas é exigente é urgente que as pessoas comecem a estudar aos poucos nós vamos estudando aos poucos estudamos um pouquinho hoje lemos um artigo hoje não adianta ler títulos só ler títulos peguem no trabalho de alguém trabalho mais profundo neste caso claro eu vou falar do meu peguem num artigo não leiam o título só peguem num artigo mais vale ler num dia um único artigo do que ler só títulos vocês pegam leem tudo com atenção para aprofundar os conhecimentos para eu fazer este trabalho da forma como eu estou fazendo eu tenho que ler muito é muita leitura e muitas vezes eu leio coisas que não servem para nada porque às vezes nós encontramos documentos que numa linha de pesquisa que não estão servindo para aquilo que nós estamos a fazer mas agradeço imenso a vossa presença a vossa divulgação espero que possa haver utilidade em todas estas informações e todo este trabalho que eu tenho vindo a desenvolver que o Brasil que Portugal Angola Moçambique e Cabo Verde possam se libertar desta supremacia dos bancos centrais possam recuperar a soberania nacional que se libertem dos conflitos internos entre ideologias políticas que se libertem das lutas por interesses próprios de ascensão de conquista de poder e de riqueza que possamos despertar em cada um de nós o sentimento de união que nos levará a todos juntos encontrar a solução para criarmos uma civilização mais justa mais pacífica mais amorosa não tem ninguém que possa dizer como é que nós devemos fazer isso construir tal tipo de mundo temos que ser todos nós uns com os outros com sentimento de união uns com os outros a descobrir isso então meus amigos que todos fiquem com muita saúde muita luz para todos com os outros